E hoje nós estamos aqui de volta, pessoal, naquele jogo do Trenó super difícil, que na verdade era pra ser fácil. E basicamente a gente ficou aí, digamos que, na metade do caminho pra tá completando, pessoal. A gente passou por todas essas pistas, gente, olha só. Basicamente o jogo começa... Calma, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Prontinho, pessoal, bem melhor agora. Eu tinha baixado o gráfico do jogo por conta do Blocks Fruits, pessoal, pra não ficar travando daí, tava bem baixinho. Mas olha só, pessoal, basicamente a gente começou ali naquela casinha e a gente foi passando por todo o percurso. Eu não tô conseguindo olhar pro lado, cara. E prontinho, pessoal, vai desbugar aqui agora, ó. Agora a gente consegue enxergar basicamente todo o percurso do jogo, galera. A gente começou ali, daí tem que passar por toda essa pista, aí depois sobe aquela espiral, aí depois vem e passa ali. Enfim, a gente passou em um monte de lugar super difícil, galera. Mas acabou que no final das contas nós conseguimos completar. E eu acabei de cair, cara. Mas não tem problema porque a gente não desiste, galera. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado, a gente chegou nos 150 mil inscritos. E a nossa missão agora é completar esse jogo super difícil. Então, vambora, galera. Olha só, galera, pelo que eu entendi, basicamente nessa parte, a cordinha puxa a gente. Daí aqui, pessoal, a gente não pode acelerar muito. Então, a gente acaba caindo pra fora da pista. Quase que a gente caiu. Beleza, aqui a gente vai dar a voltinha por cima. Galera, esse jogo aqui, ele aparenta-se fácil, mas, na verdade, ele é muito difícil, cara. Ó, aqui a gente tem que subir e depois descer essa rampinha. Uh, quase que a gente caiu, galera. Ah, ainda bem que a gente não caiu, cara. Pena que a gente ficou preso aqui no meio e o nosso trenó, ele ficou virado de cabeça pra baixo. Eu já sei o que eu vou fazer, gente. Eu vou colocar um balão aqui, ó, pra gente conseguir desvirar o nosso trenó. Porque com esse balão aqui, prontinho, o trenó fica mais leve. E assim eu consigo controlar melhor ele. A gente tá quase caindo pra fora, cara. Não acredito, pessoal. Quase caindo, quase caindo, quase caindo. Ui, 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 ui. Eu acho que a gente vai cair em pé, cara. Eu acho que a gente vai cair em pé, pessoal. Não, 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 não. Mano, a gente vai perder, a gente vai perder muito. Ai, quase que a gente caiu, galera. Uh, meu coração. Beleza, vamos lá. Mais uma vez, gente. Coloquei o balão aqui. Dessa vez a gente consegue, ó. Eu só quero desvirar o trenó joguinho. Só quero desvirar o trenó joguinho, por favor. Uh, conseguimos, galera. Conseguimos desvirar o trenó. Bem, vamos ver se a gente consegue subir essa montanha aqui. Ou se vai ser muito difícil. Deixa eu ver, ó. É só a gente vir pra trás. E depois, pra frente, com toda a velocidade. E a gente conseguiu passar e virou de cabeça pra baixo. De novo, não adiantou nada aquele esforço que a gente teve, cara. Olha isso. Mano, tá de brincadeira. Ficamos presos de novo. Mas, será que dessa vez a gente consegue virar? Deixa eu ver aqui, pessoal. Cara, tá um pouco difícil, mas... Talvez a gente consegue virar sem usar o balão, cara. Olha isso. Tô virando pirueta, cara. Não. Desvira, trenózinho. Por favor, cara. Vou ter que usar o balão, pessoal. Usei aqui o nosso balão. Daí. Vamos lá. Acelera, acelera. Bem que desse jeito aqui ele vai ficar virado de costas, né. Mas ainda assim é melhor do que nada. E... Consegui, pessoal. Conseguimos. Não, 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 não. Vira de frente. Cara, se o balão sair agora... A gente vai cair pra baixo, entendeu? E eu não quero isso. Vai, 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 vai. Não, joguinho. Por favor. Isso, balão. Galera, foi muito perto agora, cara. Vamos lá, pessoal. Coloquei o balão aqui novamente. E dessa vez a gente consegue, ó. Ó, um, dois, três e... Vai, desvira o trenózinho. Desvira o trenó... Não, 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 não. Cara, eu não tô afim de perder, galera. E ter que voltar de todo aquele começo, entendeu? Por isso que eu não quero perder. Mas, ó, eu vou colocar outro balão aqui. Porque desse jeito fica mais leve, ó. Daí é 100% certeza que a gente consegue virar, ó. O balão vai saltar. E a gente vai cair pra fora do mundo. Inclusive, gente. A gente pode estar testando aí outro trenó. Vou pegar esse daqui, pessoal. Que basicamente só cabe uma pessoa, cara. Vamos ver se ele é bom, pessoal. Cara, vou ser sério que você, gente. Eu comprei esse daqui, mas eu nunca testei ele. Só preciso que o meu trenó aqui saia da frente primeiro. E vamos ver se esse trenózinho aqui é bom, pessoal. Cara, o bom é que ele... Se ele virar de costas, a gente consegue estar desvirando ele, né? Realmente, galera. Aquele ali foi uma dificuldade pra desvirar. Mas esse daqui, por exemplo, ó. Se ele virar, como ele é redondinho. A gente consegue virar ele facinho. E continuar o nosso percurso. Deixa eu ver onde que a gente tem que passar, ó. Vai ter que descer aqui embaixo. Aí depois virar uma pirueta. E a gente já tá quase no final do jogo, beleza, pessoal? Vamos frear aqui um pouquinho. Mano, que loucura. Eu nunca testei esse aqui redondinho, pessoal. Mas, aparentemente, a mecânica dele é um pouquinho parecida com a dos outros trenós. Uh... Não, 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 não. Ah, não acredito. E agora, pessoal? Eu achei que ele ia ser melhor porque ele não ia ficar virando. Mas acabou que ele virou. O que eu faço agora? Deixa eu colocar um balãozinho aqui pra ver se resolve. Gente, como ele é mais leve, será que ele voou com o balão só? Praticamente sim, cara. Ele praticamente voou com o balão só. E eu não tô conseguindo desvirar ele. Infelizmente, a gente vai cair pra fora do mundo. Eu não acredito. Coloca outro balão, coloca outro balão. Não, a gente caiu, galera. Não, perdemos, cara. Não, não gostei desse trenó. Vamos pegar outro aqui, pessoal. Eu vou pegar esse grandão aqui, beleza? Que, no caso, cabe três pessoas. Ó, vamos ver se ele vai estar melhor. Eu espero que sim, gente. Vamos subir toda essa montanha aqui agora. E então nós podemos descer, pessoal. Vamos lá, ó. Dessa vez a gente completa. Vamos bem devagarzinho aqui, ó. Ó, aí a gente desce. Vai fazer uma voltinha aqui. Ui, quase que eu caí pra fora do mundo, mas conseguimos passar. Isso, isso. Mano, ah, cara, essa parte ali acaba me trolando, galera. Vamos ter que ir pra trás. E agora pra frente, na velocidade máxima. Pra conseguir dar a volta aqui. Isso, já foi suficiente. Perfeito. Demos a voltinha. Daí agora a gente vai descer esse morro e subir o outro. Ah, cair de novo, galera. Caraca, gente, essa parte é muito difícil. Vamos pegar aquele treno antigo que a gente tava? Porque com ele a gente foi mais longe, né? O único problema é que ele tava virando sozinho. Mas vamos lá. Subir a montanha gigante de novo. E terminando de subir a montanha gigante, pessoal, dessa vez a gente vai controlar a velocidade e descer mais devagar, tá bom? Olha só, vamos descer aqui bem devagarzinho. Isso, isso, isso. Pronto. Freia. Aqui a gente dá aquela voltinha, né? Ó, demos a voltinha. Uh, quase. Eu freiei demais, cara. Precisamos, então, de um pouquinho mais de velocidade. Então, acelerando aqui. Aqui a gente já começa a frear, ó. Pra gente não cair pra fora do mapa. Prontinho. Daí agora é só descer aquela montanha. Mas essa montanha aqui é perigosa, gente. Vou reduzir um pouquinho a velocidade. Ih, será que a gente... Ah, cara, se eu reduzo a velocidade eu não consigo subir até no final, pessoal. Mas, ó, eu acho que voltando aqui, agora a gente consegue, ó. Eu quase caí pra fora do mapa, mas a gente conseguiu tá passando ali, pessoal. Ih, ai, acelerei demais aqui, gente. Não, meu carrinho, cara. Esse jogo engana muito porque a gente acha que pode acelerar, mas na verdade não pode. E a gente pensa assim... Hum, vou acelerar só um pouquinho. Acaba escorregando e a gente voando pra fora do mapa, cara. E ficar voltando toda hora do checkpoint é muito chato. Mas tá bom, pessoal. Confia que agora a gente consegue, tá bom? Ó, vamos descer aqui. Vamos controlar a velocidade. Perfeito. Isso, controlando a velocidade, ó. Não posso acelerar muito. E também não posso frear muito, né? Isso! Nossa, foi perfeito agora. Agora, conseguimos passar aqui. Vamos descer esse morrinho aqui, ó. Devagarzinho. E no finalzinho a gente acelera. Perfeito, galera. Isso, isso. Uh! É, não foi tão perfeito desse jeito. E lá vamos nós novamente, pessoal. Descendo aqui aquela partezinha que é um pouquinho difícil. Mas assim, como eu já passei nela algumas vezes agora. A gente já tá meio que profissional nela. Acaba que a gente repete várias vezes o mesmo pedaço. Até que a gente pega o jeito. E aí, tipo, fica bem mais fácil, né? Aqui a gente reduz. Acelera. Não pode acelerar muito também isso. Consegui passar da parte hiper mega difícil. Perfeito, galera. Agora a gente vira aqui. Sobe a montanha. E... Não, 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 não. Eu não sabia que tinha isso. E lá vamos nós mais uma vez, galera. Descendo aqui aquela partezinha. Essa partezinha aqui não tem como. Já tá dominada. Essa parte aqui tá muito, muito, muito fácil. Olha só. É só controlar aqui a curvinha pra não cair pra fora do mapa. Tranquilo. Aqui a gente desce devagarzinho. E no final a gente acelera pra conseguir subir a montanha. Aqui a gente... Uh, virei de... Gente, eu não acredito. A gente virou de costas, cara. E vai ter que passar naquela parte lá hiper mega difícil. Aquela partezinha daquela espiral. Cara, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu não faço ideia. Eu espero que a gente consiga passar, tá? Mano, não tem como, cara. De costas vai ser muito difícil, galera. Ai, olha isso, olha isso, olha isso. Uh... Não, 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 não. Ai, não. A gente vai voltar pra cá de volta. Será que eu consigo virar meu barquinho aqui? Gente, eu queria muito virar o barquinho de frente. Porque desse jeito aqui vai ser quase impossível. Ui, 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 ui. Não, eu acelerei pro lado errado. Porque eu achei que eu tava de frente. A gente quase conseguiu ali, beleza. Vamos lá, pessoal. Agora a gente sobe o morrinho aqui, ó. E... Prontinho. Subi, 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 subi. A gente tá no meio, né? Eu acho que a gente pode ir com calma e tranquilidade. E... Não, caímos pra fora de novo, galera. Mas eu não desisto. E lá vamos nós mais uma vez. Isso, fez a curvinha, fez a curvinha. Freou, freou. Prontinho. Vamos descer esse morrinho aqui agora bem controladinho, pessoal. Essa partezinha aqui, impressionante que eu não tô perdendo nela mais nenhuma vez, né, pessoal? Essa aqui já tá praticamente dominada. Aqui a gente tem que frear um pouquinho, né? Pra gente não voar pra fora do mapa. E prontinho, já estamos novamente na parte da espiral. E dessa vez eu não estou de costas. Isso é muito bom. A gente quase conseguiu subir. E vamos lá pra nossa segunda tentativa de subida. Virou. Ih, subiu, subiu, subiu. Uh, perfeito, pessoal. Perfeito. Subimos, subimos, subimos. É só ficar assim no meio, ó. E aí a gente desce bem devagarzinho, pessoal. Bem devagarzinho isso. Daí agora a gente vai acelerando bem devagarzinho. Acelerei tudo. E... Uou! Vamos virar uma pirueta. Uh... De novo! Não acredito, pessoal. Não acredito, não acredito. Ah, cara. Ih, já tá chegando de novo. Não tem como. Aquela parte ali tá fácil, já tá dominada e já estamos profissional. Ih, calma. Fica bem centralizadinho assim no meio, pessoal. Daí a gente pode ir, ó. Ó, descendo aqui, prontinho. Uh, agora eu vou acelerar no máximo, pessoal. Acelerei, acelerei, acelerei. Isso, isso, isso. Nossa! No finalzinho a gente caiu. Ih, mais uma vez, pessoal. Chegando naquela parte hiper, mega, impossível. O que que tá acontecendo? Já é o quê? A sexta, sétima tentativa, galera. Até perdi as contas. Mas olha só, a gente centraliza aqui no meio. Bonitinho, centralizado. Daí é só descer e acelerar, pessoal. Acelerei aqui no máximo, do máximo. E prontinho. Descemos. Uh, pirueta. De novo, de novo. Tô acelerando no máximo, pessoal. Pirueta, de novo. Não! Ah, mano. Ih, eu não desisto. Já tô chegando aqui mais uma vez. Opa, opa. Vamos centralizar o trenozinho aqui, pessoal. Ele tem que tá bem retinho pra conseguir passar aqui. Eu acho que tá retinho já, pessoal. Aí a gente vai, desce. Isso, de frente. Agora acelero no máximo, gente. Tem que acelerar rápido, porque essa parte aqui é difícil de passar, entendeu? Então quanto mais rápido a gente passar ela, melhor. Uh, aqui foi a parte que a gente caiu pra fora do mapa. Não! Por que que eu tô voando pra fora? E mais uma vez chegando aqui, porque eu sou muito profissional. Uh, subimos. Perfeito. Já estamos centralizadinho. Daí vamos descer aqui, pessoal. E acelerar no máximo que dá. Descendo aqui embaixo. A gente vira a pirueta. Aqui eu vou descer freando agora, pessoal. Tô freando, tô freando, tô freando. E ainda assim eu voei pra fora do mapa, cara. E vamos entender aqui, gente, o que que tá acontecendo pra gente voar pra fora do negócio. Tô aqui bem centralizadinho no meio do negocinho. Daí a gente acelera. E vamos descer aqui, né? Beleza. Eu vou descer freando aqui, pessoal, dessa vez. Pra ver se é melhor ou não. É melhor de jeito nenhum. Ih, tô chegando de novo, pessoal. A gente sobe aqui o morrinho. Fica paradinho assim. Pra centralizar no meiozinho assim. E agora a gente pode passar. Que nós não vamos cair. Perfeito. Aqui a gente tem que frear, mas não tanto, né? E aqui, galera? Ui, eu consegui bugar o jogo. Será que assim fica melhor de eu passar sem voar pra fora? E outra coisa, deixa eu ver ali. O que que tem ali que tá me levando pra fora? Não sei. Enfim, pessoal. Vou pegar um pouquinho mais de velocidade aqui. Ui, 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 ui. Calma aí, vou acelerar aqui. Aí é que eu vou ir de costas de novo a última vez. Daí, vamos ir até... Aqui, aqui, tá bom, aqui, tá bom. Calma, vou voltar. E agora eu vou acelerar no máximo que dá, pessoal. Vamos acelerar e ver se a gente consegue virar a cambalhota. Não conseguimos, cara. E lá vamos nós mais uma vez, pessoal. Ai, eu tô ficando cansado disso aqui, gente. Toda vez perder na mesma parte, não tem como, cara. O pior que eu não entendi ainda o que que eu tenho que fazer ali. Porque não faz sentido, pessoal. Nada tá fazendo sentido. O certo ali seria só virar uma pirueta. E pronto, era pra ser simples, entendeu? Eita, galera. O que que aconteceu? Ainda bem que eu desvirei, cara. Senão a gente ia ter tido problema aqui. Eu tô achando que o problema, pessoal, é no meu trenó. Por conta que ele não tem aquelas pazinhas embaixo que ajudam ele a se localizar melhor. Mano, eu não acredito. Eu não acredito que a gente conseguiu ficar aqui em cima. Eu achei muito que a gente ia cair, pessoal. Mas já que passou, não. E agora a gente chega a hora de descobrir se, na verdade, o problema não era o trenó, cara. É o que a gente vai estar descobrindo agora, tá bom? Ó, eu já tô no meiozinho do negócio aqui. Espero que a gente não cai. Tô acelerando, acelerando, acelerando. Beleza. Uh, eu não acredito que eu bati. Mano, eu bati em que, galera? Não entendi, cara. Mano, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu não vou conseguir virar pirueta porque o trenó vai cair, cara. Então eu vou tentar o seguinte, gente. Eu vou tentar colocar um balão nele na hora que a gente for subir ali, beleza? Olha só. Calma aí. Eu vou ir pra frente mais uma vez. Daí agora eu vou ir pra trás colocando o balão, pessoal. A gente vai bem pra trás. E agora acelera no máximo que dá pra ver se a gente consegue tá virando mortal. Conseguimos virar mortal, pessoal. Uh, mais uma vez, mais uma vez. Uh, conseguimos de novo. E não voamos pra fora, tá vendo, cara? Será que o problema, na verdade, todo esse tempo era o trenó... Mano, não acredito. A gente conseguiu subir aqui. Isso foi ótimo. Isso foi ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mano, não acredito, pessoal. Não acredito, pessoal. Olha onde a gente tá. Caraca, mano. A gente deu muita sorte que o balão ali ajudou muito, cara. Mas olha só, nessa partezinha aqui a gente ficou preso. Opa, cuidado pra não ir pra fora do mapa. E vamos tentar subir esse morrinho aqui agora, pessoal. Ó, acelera, acelera, acelera. Ih, consegui subir. Consegui, galera. Aqui vamos bem devagarzinho, olha só. Senão a gente vai acabar caindo pra fora do mundo. Estamos ganhando até algumas moedas aqui, pessoal. Ó, umas moedinhas, moedinhas, moedinhas. Muito bom. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte, gente. Olha só, cara. Vamos ter que descer uma montanha, um morro, onde eu não tenho nenhuma parede pra me segurar. Então vamos ter que ter todo o cuidado do mundo. E sem falar que ali no final, ó, pode ser que a gente voa pra fora do mundo. Então vamos fazer de tudo pra não voar pra fora do mundo. A gente vai ter que, tipo, descer bem controlado e subir bem controladinho do outro lado, pessoal. Ó, isso, isso, isso. Mano, não acredito. Galera, hum, a gente deu muita sorte. Eu reconheço. Eu sei que isso daqui foi muita sorte. Caraca, era pra gente ter caído fora do mundo. Ai, quase que eu fui pra fora do mundo sem querer ali, pessoal. Acabei voltando demais. Que a gente precisa de impulso. Vai estar subindo esse morro aqui, ó. Ó, precisamos de impulso, cara. Vou ter que voltar um pouquinho de novo. E dessa vez aqui, pessoal, eu vou pegar mais impulso. Quer ver, ó? Vamos acelerar bastante, 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 bastante. E dessa vez a gente sobe. Dessa vez a gente sobe. Uh, foi muito perto, cara. Então, vamos mais uma vez que dessa vez vai. A gente acelera bastante aqui. E não, não. Mano, que sorte. Que sorte, cara. Era pra mim ter voado pra fora do mundo. Eu não acredito, não acredito, não acredito. E acelera. E chegamos no final do jogo. Uou! Conseguimos, galera! Finalmente! Completamos o jogo, cara! Galera, quem diria que a gente ia conseguir? Ah, mano, eu tô muito feliz. Inclusive, vamos testar algumas coisas agora, pessoal, que a gente conseguiu vencer. Deixa eu ver se a gente consegue estar transformando o nosso treinol num avião, ó. Vou colocar um balão aqui na ponta. E outro aqui atrás, pessoal. E a ideia é que o treinol comece a voar, só que o balão foi pro lado errado. Mas olha só, não tá voando ainda. Então, quer dizer que pra voar, a gente tem que colocar três balões. Olha só, pessoal! Daí eu começo a voar todo descontrolado. Eu espero que a gente ainda caia aqui no menu dos campeões, pessoal. Espero que a gente não caia pra fora do mundo. Vamos descobrir agora. Ih, dois balões ainda conseguem fazer a gente voar, beleza? Mano, um balão só, pessoal. Um balão. Cara, e agora? Será que a gente vai cair no meio? Ou será que a gente vai cair pra fora do mundo? Não! Eu não sou bobo. Eu sou muito inteligente. Então, vamos cair aqui no lugar dos campeões. E o que a gente tem de bom aqui, pessoal? Basicamente, a gente tem o tempo que eu demorei, que foram um total de 67 minutos pra completar o jogo. Pra mim ganhar um tempo bom, eu preciso terminar com 15 minutos e 30, ó. Pra fazer um tempo de diamante. E aqui tem gráfico dos top global? Aparentemente não, galera. Poderia ter um placar, né? Tipo, das pessoas que terminou mais rápido, seria bem legal. E o que mais que a gente tem aqui, ó? Tem como jogar outro mapa. Tem o teletransporte do vencedor. Deixa eu vir aqui, pessoal. De cima para baixo. Ah, tá! Nossa, eu consigo teleportar onde eu quiser, galera! Ah, eu consigo teleportar no começo, ó! Mano, eu consigo teleportar aqui nos iniciantesinho. Gente, olha só. Tem um Dani aqui, ó. E ele spawnou um trenó. Vamos pegar o trenózinho dele. E vamos andando. Ah, ele não quer andar de trenó comigo, pessoal. Vamos pegar o trenó dele aqui, ó. Ó, vocês viram? Ah, ele pegou o trenó, ó. Pessoal, eu não consegui pegar na frente dele. Mas vamos lá, gente. Será que eu consigo ganhar com esse trenózinho aqui? Vamos ver, gente. Com o trenó comum, no caso. Que é o primeiro que a gente libera. Bora ver se eu vou me dar bem aqui. Ó, vamos pegar essa modinha aqui do meio. E pegamos muito bom. E aí, a gente vai ver aqui até onde eu consigo chegar sem perder nenhuma vez, galera. Até onde será que eu consigo chegar? É o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Olha, galera. Até o momento tá fácil. Vou ser sincero. Ó, desceu o morrinho. Pegou a moeda. Desceu o morrinho de novo. E subiu aqui. Daí, agora a gente vai subir todo esse espiral aqui, galera. Que é tipo um elevador, entendeu? Então, vamos subir ele aqui rapidinho. E prontinho, gente. Terminando de subir aqui. A gente vai descer, virar uma pirueta, cara. E então, a gente consegue pegar o checkpoint aqui embaixo. Então, vamos lá. Descendo, virando a pirueta. Que era pra ter virado, mas, cara, meu jogo tá muito bugado. E agora, cara? Certeza que agora eu perco, galera. Como que eu vou passar aqui sem ter velocidade suficiente? Não vai ter como, ó. Ó, então eu vou vir aqui. Ainda vou tentar colocar um balãozinho pra me ajudar, pessoal. Ainda assim, não consegui passar. Fiquei preso no meio e... Ó, o que que tá acontecendo, cara? Como que eu consegui agarrar o treinado desse jeito? O que foi o seguinte, pessoal? Eu vou colocar mais balões aqui. No caso, pra gente sair voando. Porque daí eu consigo tá reposicionando o nosso treinó. Assim que o balão soltar, a gente posiciona o treinó novamente. Muito bom. E agora, vamos tentar completar esse mortal aqui, gente. Pra isso, a gente desce. Coloca um balão aqui. E acelera no máximo. Uh, perfeito. Perfeito. Não! Não! Não!